Senhores, público geral, aí vem o desfile do CRAS. A Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social, SEMASP, é responsável pelo atendimento socioassistencial e os parâmetros do Sistema Único Assistência Social, SOAS. Como política de proteção social, oferta serviços e benefícios a todos que o necessitem. Ocupa-se de promover proteção à vida, reduzir danos, monitorar populações em riscos e prevenir incidentes de agravos à vida em fase de situação de vulnerabilidade. Assistência Social tem seu foco de atuação das famílias e seus membros a partir do seu território de vivência. Pinais, em Santa Cruz do Arari, SEMASP, atualmente atende as famílias e situações de vulnerabilidade socioeconômica do município. Através de seus equipamentos de proteção social básica, o Centro de Referência de Assistência Social, Irmã Ana Tumeni, o qual gerencia a proteção social básica do territorial aralínsia. Tanto em todo o território territorial de Santa Cruz do Arari, tendo o anexo que oferta prioritariamente o serviço de convivência e fortes acendimentos de vínculos, além de atendimentos de serviços de proteção, atendimento integral à família. Dentre as quartas na Vila de Genipapo, pontuamos que o anexo é uma extensão de trás, e não um ponto de trás. Com o sete dentro do trás, o cadastro único é obrigatoriamente utilizado para identificação de famílias com 10 mil para programas sociais do governo federal, como o Programa Volta à Família, benefício de prestação continuada, proteção e aquisição de alimentos, tarifa social de lixar elétrica, carteira do 12, Programa Criança Feliz, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que atende crianças, adolescentes e idosos, e o decisão de taxa de inscrição para os como os adultos que mais se torna a gente no real, estereígena e na Vila de Genipapo, atualmente, com as tributas de vila, Rua vira sobre o serviço de estômago, e nas comas do esse grupo. Um casco com a proteína de proteção, atendimento integral à família, o cinema da família, com a alegria, a pobreza que morre, com o apoio, o sistema da família, o sistema da família, com a alegria, com a sociedade, Amém.